Bom dia Joelson, bom dia a todos, já tem muita gente por aqui, os padres já estão ali, os músicos afinando já o som, começando a cantar e é daqui a pouquinho a missa. Aqui do meu lado está o padre Lauro, com quem a gente vai conversar e vai dar mais detalhes desse dia que é tão importante para a igreja católica. Qual o significado desta data? Bom dia padre. O significado desta data é muito importante porque é o dia em que Nossa Senhora, há alguns séculos atrás, através de uma imagem encontrada no rio, apareceu a humildes pescadores. E de lá para cá tem sido uma bênção muito grande para todo o Brasil. Nossa Senhora é aclamada como a padroeira do Brasil, porque o povo ama Nossa Senhora. E aqui em Teresina não poderia ser diferente, porque Teresina é uma capital que tem um amor, um respeito, um carinho, todo especial por Maria. A maior parte das paróquias de Teresina é dedicada a Nossa Senhora. E por ser uma missa especial, um dia especial, isso requer também uma programação diferenciada? Com certeza. Por isso que nós organizamos essa festa com esses momentos marcantes. Primeiramente, nós temos a missa que vai começar daqui a pouco, uma missa festiva, alegre, bem animada. Depois uma caminhada acompanhando a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E ao final, uma homenagem das crianças à Nossa Senhora, que vestidas de anjo, vão coroar a imagem da padroeira do Brasil. Hoje o tempo também ajudou, né? Como Nossa Senhora é maravilhosa. Ela alcançou, de Deus, essa graça de a gente começar a festa pela manhã, sem contar com aquele sol escaldante. E assim a temperatura ajuda também. Padre Lauro, muito obrigada pelas informações. Quem não está aqui ainda, está em casa, aqui por perto, ainda dá tempo de vir, Joel. Sua missa deve estar começando, mas deve seguir aí por cerca de uma hora e depois haverá a caminhada.